Os internautas estão chocados após descobrir como o ator Kim So-Yoon foi humilhado e substituído em A Boys Over Flowers. Os fãs ficaram chocados ao ver que o jovem Kim So-Yoon estava entre os atores lendo A Mesa. Infelizmente, durante a leitura, o ator foi repreendido pelo diretor e eventualmente substituído por outro ator. As traduções das legendas estão disponíveis abaixo. A animada sessão de leitura de Boys Over Flowers O. Kim So-Yoon faz uma aparição, na frente do diretor, roteirista e atores. Ele está atualmente atuando o roteiro depois de lê-lo e entendê-lo sozinho com coiça. De repente, o diretor repreende Kim So-Yoon e diz que ele está fazendo errado. O diretor diz ao ator para não ser tão ansioso. Kim So-Yoon parece estar ligeiramente chocado e tenso. Os atores ao redor dele riem depois de ouvir o diretor repreendê-lo. Droga! So-Yoon unir e está paralisado. Kim So-Yoon tem outra oportunidade de atuar, mas... O diretor parece não gostar de sua atuação. No final, o papel foi dado a Jung e a Ui Shu. Eventualmente, So-Yoon foi substituído e saiu. Meu Deus! A legenda em japonês diz, o ator novato foi excluído do papel. Os internautas reagiram à postagem consolando o ator. Muitos expressaram consternação pela maneira como Kim So-Yoon foi humilhado pelo diretor na frente dos outros atores. O diretor não tem um olho para o talento. Por que ele está humilhando-o? Mesmo se fosse substituí-lo, deveria ter feito de forma humana. Por que ele está criticando o ator? Se fosse eu, teria ficado tão traumatizado, haha! Sou fraco mentalmente. Uau! Ele até leu o roteiro com outros atores, mas ele deve ter ficado tão marcado. Acho que são cruéis com atores novatos e desconhecidos. Meu coração dói. Meu coração dói toda vez que vejo isso. Ele não poderia ter substituído o ator com mais respeito? Existe alguma razão para humilhá-lo assim?